Música Bom dia gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a onça, tá? A onça é um dos felinos que a gente tem aqui no Parque Estadual Dois Irmãos. Nós temos uma onça aqui, que é chamada de onça melânica. Então aquele pelinho que deveria ser amarelo é preto, tá? Dá pra gente ver as rosetas do corpo da onça, só que a nossa onça é preta. É uma modificação, tá? E aí o animal nasceu todo preto. Pode juntar com a onça amarela? Pode. Pode viver junto? Pode, tá? Isso é só uma mudançazinha na pelagem do animal, tá certo? Esses animais são carnívoros, eles se alimentam aqui no parque todos os dias, no fim do dia, no finalzinho da tarde, porque esses animais têm hábitos noturnos, tá? Então a gente segue também o que o animal faz em vida livre. Então aqui é oferecido no final do dia a alimentação dele, tá? A alimentação dos animais aqui é sempre muito controlada, tá certo? O animal se alimenta de carnes de qualidade, pra que eles não tenham excesso de peso, justamente por viver em local restrito, por viver em recinto. Então os felinos aqui, a gente tem esse cuidado de ter uma alimentação boa, de boa qualidade, pra que não engordem demais em cativeiro. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto